A Augusta nunca parou, sem dúvidas é uma verdade, o lugar que sempre está aberto para toda a sociedade, variedade de dialeto e a faça incluir na modernidade. É uma das ruas da capital em que podemos dizer sobre pluralidade cultural, definida a partir das mudanças sociais, científicas, filosóficas e também culturais. A Augusta é 24 horas, é fato, veja também a diversidade dos milhares de pés que tocam aquele asfalto. Não são pessoas da mesma classe, óbvio, são donos de grandes e pequenos negócios. Tem aqueles que só passam para trabalhar e tem aqueles que chamam aquela rua de lá por não ter uma casa onde morar. Sempre será um lugar em constante fluxo, como já diz o tema, o lixo e o luxo. Tem a parte incrível da Augusta, mas também tem a que tanto nos assusta. Embora alguns sejam contra, não significa que uma área seja mais habitável que a outra. Essa rua traz para alguns tanta alegria, deixa uns felizes de noite e outros felizes de dia. Deviam se espelhar nela em respeito, uma parte de São Paulo com menos preconceito, contendo todos os tipos de eventos. Mas não se iluda, não é um lugar perfeito. São registrados centenas de roubos e mortes do mesmo jeito. A diversidade da via não é em vão. Do mesmo jeito que tem o dono de uma grande empresa, é notório que também existe o ladrão. Essa é a verdade. Suponho que em São Paulo não existe o lugar do sonho.